Me conta, você já teve dificuldade em comprar um carro zero ou semi-novo aqui no Japão por não ter visto permanente? Se você respondeu sim, esse vídeo é pra você. Eu conto todos os detalhes neste vídeo de como você pode comprar um carro novo ou semi-novo sem visto permanente e sem fiador. Estou na loja Dux Toyota, que faz parte do grupo Sam & Service, uma empresa japonesa focada no atendimento para os estrangeiros. E esse sistema de financiamento é muito interessante, gente, porque além de não ter a necessidade de visto permanente e nem fiador, é sem entrada e sem bônus e pode ser parcelado em até 60 vezes. E como funciona? É simples e rápido. Você faz o seu cadastro, após aprovado, é realizada toda a parte da papelada e você já pode escolher o seu carro. A única diferença é que é instalado um dispositivo de segurança e aqui na loja eles explicam todos os detalhes. E sobre os valores das parcelas? Olha só, eu tenho aqui três simulações pra você entender na prática. Tá aqui a simulação de um Toyota Velfire, parcelas a partir de 45 mil ienes. Um Toyota Prius no modelo Samaro, as parcelas ficam a partir de 22 mil. E um Toyota Prius no modelo Gomaro, as parcelas ficam a partir de 44 mil. Viu só, gente? Parcelinhas que cabem no seu bolso sem aperto. E esse sistema de financiamento vale pra todo o Japão. E o atendimento pode ser também todo online e em português, através dos vendedores brasileiros daqui da loja. Agora ficou muito mais fácil andar de carro novo. E o melhor de tudo, com parcelas que cabem no seu bolso e toda a garantia de estar comprando em uma loja séria e compromissada com você. Mais informações? Acesse as redes sociais ou no site meucarro.jp. Música 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 Música